Cara, que porra é essa aí, ô? Vou deixar ninguém em Flintstone, não. Cara, você tá podendo falar? Tô andando meio preocupado comigo ultimamente. Esse intercâmbio ajudou muito, mas não tô 100% ainda. Matheus Mata? Lembra daquela história que conto em toda live? Que eu não comprava papel higiênico por vergonha? Então, não era pela vergonha de trazer o papel. Era pelo que eu sentia por ele. Como que eu posso te explicar? Eu sou bem tímido e retraído. Nunca me dei tão bem com mulheres. Até rapazes. Aí, não sei. Acho que desenvolvi algo por fezes. Já ouviu falar de esquete? Não sei direito, cara. É bizarro. Eu gosto de sentir o cheiro, o gosto, a cor. Me sentir humilhado por elas. Tira uma deline, já colo, ver, engoliu uma trolha. Mata fome, coco, mata, come, coco, mata, come, coco, mata. A sensação de perigo ao entrar escondido no lixo feminino da república. Que que é isso? Olha essa última menina.